Na missão do vídeo de hoje que vocês vão assistir, estávamos voando o Hind, e também tínhamos outros helicópteros rodando aí na missão. De acordo com a história, membros do País Azul estavam se encontrando com membros do País Vermelho para trabalhar em uma resolução do conflito entre eles. O problema é que foi avisado que haveriam forças rebeldes de dentro do País Vermelho que tentariam interferir com essas possíveis negociações. Os trabalhos dos helicópteros eram o seguinte, prover cobertura caso aparecessem as forças rebeldes para atacar as forças azuis, e obviamente isso aconteceu. E no caso de se o ataque sobre as forças azuis por parte das forças vermelhas rebeldes for demais, eles iriam recuar para o centro da cidade até o estádio de futebol, que serviria como uma base de extração com um dos helicópteros da missão. Na maior parte da missão eu estava voando sozinho, enquanto que o outro helicóptero, o Hind, estava o Oren e o Trigger, como operador de gunner. Mas durante a missão, o Trigger também foi meu operador de gunner numa parte até ele poder voltar a jogar com o Oren. Então vocês vão ver algumas partes eu usando o Petrovich como gunner, que é a inteligência oficial própria do jogo, e outras partes o Trigger como meu gunner, uma pessoa operando o gunner do Hind. E também mais para o fim da missão, vocês vão ver a extração sendo feita com o Hewie, e depois seguimos para os navios onde o helicóptero, transportando a equipe VIP extraída da cidade, pousa para que as pessoas possam seguir a vida sã e salva e seguras. É um vídeo de gameplay, tentei editar para manter as partes mais interessantes, espero que gostem, e vejam o potencial desse helicóptero, é sensacional, é um verdadeiro tanque voador, tanto que aguentou de dano e mesmo assim continuou voando e operante. É um helicóptero até um certo ponto difícil de voar, mas ao mesmo tempo muito responsivo, estou ficando cada vez mais apaixonado de voar ele. Espero que gostem dessa gameplay, e vamos voar. A gente tem que patrulhar a cidade inteira aí, o acordo principal, o nosso principal ponto de patrulhamento aí é aquelas M249 do mapa ali, ali que está sendo feita a reunião. E aí assim, quais são os veículos que o exército inimigo apela, só para eu cometer frate de sítio? Cara, foi reportada aí BMP, é, picape armada, vou começar a fazer um spread entre eu e você aqui, vamos patrulhar a região. Tá, você vai, eu vou fazer... Entra aí para o estádio, se quiser vai para o meeting point lá. Ó, comboio sinalizado com fumaça azul, faça a cobertura. Tá ali. Visual com fumaça azul 10 watts. É, eu tenho um periscope. Não estava. Então, vamos ficar de olho na região, olha. Comboio, comboio parado. Uhul, bem no meio do avião aí. Visual do comboio também. Tá dando melhor os APCMT. Ah, levando o tiro, a ISONV está soltando o flare. Abre a Daniel, vai para o Gil. Estou soltando o flare. Obrigado, tá levando o tiro de qual direção? Minha esquerda, estou indo no sentido norte. Ah, estou visual contigo, tentando identificar. Estou na estrada do lado da fumaça azul indo para fora da cidade. Oh, Jonas, 3 horas. Tá, estou visual. Visual? Vai ter que engajar com o canhão, estou muito quieto. Não consigo engajar na região. Estou vendo o disparo de AAA, campo grande, lá do oeste. Oeste. Abre a Daniel, está soltando. Está soltando. Está soltando. Está soltando. Oren, vai para a nossa... Vira para as 9 horas aí. Comandante, a cilha se abriu. A cilha em alta altura. Pulsar a raqueta. Esparei. Splash. Não, sem dano. Abre a Daniel, está soltando. Abre a Daniel, está soltando. Ice, disparando a raqueta. Opa, raqueta пошla. Raqueta пошla. Nabilidade, você vai crescer. Errou o target. Vendo nabilidade. Poisco, set. Nabilidade, você vai crescer. Nabilidade, você vai crescer. Nabilidade, você vai crescer. Sem dano. Loxinho. Lockets, lockets, lockets. Splash. Peguei. Na hora do negócio, não está cansadão. Agora, galera, fica de olho no... Mas espero que está levando na barriga do helipoptero, saindo aqui. É ficar de olho no comboio e proteger os caras, tá? Tem uma Toyota. Tem uma Toyota no meio do... Dos prédios. Mano. Vocês estão vendo eu, né? Positivo. Jonas, fica de olho no comboio. Se o comboio já se moveu, deixa esses alvos para trás. Comboio está... Tá, é... Comboio está... Vem cá, o ambiente aí, Oren. Comboio, escutcele. Preste cabelo. Está sendo em cima agora. Está visual, né? Esse... Esse documento dos japoneses aqui do... 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 Do caralho, né? Do caralho. Claro. Estou quase... Estou quase mandando lá no... No Spartans e falando... Não é, galera. Está aí. No flash, peguei uma... Uma... Picape. Opa. Estamos tomando. Visual do comboio... Da nossa esquerda, Jonas. Lá são 12. 12. Duas disca. O que é isso? Estou longe também, viu? Dá tempo de entrar ainda, Joguinho. Feliz, eu acho que deu merda aqui. Por quê? Tá, Adir. Noi. Adir. Vocês estão fumando. Sai daí, sai daí, sai daí. Tá, casal, Guineroda. Vocês estão fumando. Sai daí. O que é isso, cara? Os caras fumam em paz, mano. Preconceito, velho. Onde ficam os indicadores do motor aqui? É a May, Goto e Engels. A gente perdeu o motor esquerdo, tá? A gente perdeu o motor esquerdo. Ah, sim. Porém, já começa a... Já baixa a trem de pouso e procura um local pra pouso, mano. Ih, perdemos o instrumento. Pra ontem. É o gerador pifando, não é o instrumento. Foda que não tem onde parar aqui, velho. Vai descendo. Já começa a entrar no... Já começa a entrar num estado de VRS. VRS não, de... Autorotação. Autorotação. Ai, nossa. Morremos. Eu morri. Choro! Choro! É contigo, Romário. Você quer ir voltar, Chonice? Foda, Romário. Você se oposa agora. Mais uma hora que eu encontrei ali. Mais uma hora que eu encontrei ali. Pô, em treino de servidor errado. Bom. Observer, homo. E agora é hora. Spiros, 12 horas, low. Embaixo, embaixo. Tô movendo o periscope. Espere, 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 espere. Olha, aqui dá pra achar. Check gear. Check gear. Boa. Pega o Dardo. Dando volta. Soltando o flash. Beleza, mantém o nariz aí. Tem alguma coisa errada. Search. Alguma coisa errada. Eu vou visualar uns BMP aqui. E um release kill. Depois do alvo. Pode alinhar pra disparar? Pode, pode. Deixa eu fazer. Deixa eu ficar com a nossa parte. Claro, aqui é da pra chegar. Falar pro PIS que não dá um... Não sei se é RPD. Boa, vou dar outra volta. Galera, presta atenção que o comboio tá chegando no estádio. É, eu vou pegar mais esse BMP e ir pro estádio, ok? Ok. Vocês viram a mensagem aí, né? Não, ah, VIP na zona de distração. Mano, vamos sair daqui, vamos pro estádio. A gente tá mais perto. Nossa. Vamos lá. Então se eles estão tão ali, onde que eles estão? Os estabilitados novamente, ela lança a bomba. Eles entraram na cidade e seguirem em direção ao estádio. Cadê o estádio? Para o Ren. Eu sou opósito. Eu tô indo pro Peak Repair, na estação próxima aqui, pra reparar e rearmar, senão eu não consigo acompanhar vocês. Eles vão na base, pra rearmar e reparar. Começou a procedimento de aproximação e pouso. Claro que se papo. Aí tem que ter uma porrada de coisa instalada aí. Pófito. Então eu vou passar pra Roqueta aqui e fazer a passagem lá. Pronto. É isso. Cara, mas assim, é o meu recon é o seguinte. Na área do estádio não tem nada, velho. Consegui pousar, pufa. Vou rearmar e... E o que eu tinha de novo em outra cidade. Cadê o nosso Ivec? Chegando, tô vendo a cidade. Quase me terra. Chegando aqui, viu? Não, a zona tá contestada ainda, viu? O que que eu... Não, pode ir. Vai seguindo pro estádio. Se você quiser pousar lá, é tirar. Eu acho muito difícil de conseguir limpar tudo isso. Visual, BMP1. Pronto. Out of range. In range. Fofar, galera. Venta praxe. Ah, mano, não sei, velho. Boa. Não sei mesmo. Cobrando esquerda. O que? Ah, zero. Não, não sei. Cara, eles se espalharam. Eu não sei, velho. Todos os homens estão os outros. Opa, tem coisa aqui. Abaixa, abaixa o nariz. Abaixa o nariz. BMP andando na direção do Stryker. Abaixa o Stryker. E aí, posso engajar? Caut bem pior. É, só cumprida. Opa. Opa. Você pousou no estádio? Não, só passou em cima. Pode pousar no estádio. Pode pousar no estádio. Segue a lore, pelo menos. Severos. Olha só. Eu fui ver. O cara já pousou no estádio. Sobe, sobe. Como é que é? F10? É, abre o menu do rádio, né? 10 em Barcar Vip. Só isso? Pode ir embora? Já foi. Apertou? Perfeito. Vamos na bala. Agora você tem que ir lá para o navio do hospital. Opa. A araceta para chegar. Ah, porra da araceta para chegar na araceta. Ó, fica feche. Vem embora. Vem embora. Vem embora. Boa. Acho que eu passei do campo de tiro de alguém aí. Para o oeste, para o oeste. O rio está logo atrás de vocês. É, teoricamente, agora foi para ele levar lá para o navio. Mas vamos soltar aquela parada aqui. Vamos lá, o pote do Davey. Oh, cacete. O hippie passando aqui. Me susto. Esse rendezvous. Fala, mano. Fala, maluco. Que isso? Essa foi foda. Me achou aí, Romag? Aham, estou olhando aqui para a direita. Olha o hippie. O hippão aqui, olha. Para quem está assistindo minha live. O hippie parece o banguela do contra-elso do dragão. Estou subindo. Ah, é para subir. Momentos de alta tensão, hein? Alta tensão. Alta tensão. A teia dessas vezes, velho. O que é que está no rio, hein? Eu. Alô. O que é isso, hein? O que é isso, hein? Duvidei por lá no navio. Ih. Pode trazer para frente. Um pouquinho mais para frente. Aí, pode. Pode descer, pode descer. Pode descer, pode descer. Desce, desce, desce. Não chega muito para frente, senão fica claro. Pode descer. Pode descer, pode descer. Ah, lá. Isso aí. Rapaz, a moto é do rio. É o que... Viu? Mission accomplished? Mission accomplished. É para a gente pousar ali nos nossos pontos ali na beira da praia? Não pega na gradezinha, não? Não. Não. O meu... O meu... É o bináculo da democracia. Ah, ô, pãozinho. Aí. Aí. Isso aí, cumprida. Valeu, Rui. Pode descer. Vamos lá. Vamos lá comer.